A partir deste ano, o Brasil inicia a produção de insulina, que é utilizada no tratamento do diabetes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e um laboratório ucraniano vai permitir a transferência de tecnologia para a fabricação nacional do medicamento. A estimativa é de que em três anos o Brasil produza insulina em escala industrial. A previsão é de que cerca de um milhão de diabéticos no país utilizem o remédio.